Chegamos, agora estamos descansando um pouquinho, vamos ver quantos caem, deu pessoal? Olha isso aí, o que é isso aí? Saiu terra, essa tubulação acho que passa por várias avenidas e sai lá de lá Aqui tem um buracão pessoal, está tudo cercado aqui na frente, está tudo cercado Olha pessoal, já vim aqui um monte de vezes, nunca vi essa água aqui não Olha o que os caras fizeram aqui Olha a mangueirinha veio lá antes Bom dia galera, e aí beleza? Aí senhora Matosinho, bom dia pessoal, vamos embora caminhar um pouquinho Hoje a nossa missão é sair daqui das Toninhas e atravessar a praia grande Fazer uma caminhadinha, começar a fazer umas caminhadas cedo Vamos ver se essa senhora Matosinho vai aguentar Aguentar eu aguento, é Quero ver O problema é depois, vamos ver se você vai aguentar andar todo dia O problema é depois da caminhada Andar um pouquinho, caminhada todo dia, solzinho já saiu Ainda está saindo um pouquinho mais tarde, porque sai cedo demais, está frio, não tem sol Agora são nove e meia Está nove e meia? Não Mais Que hora que é? Meia Puta merda Três e meia da manhã, a hora de sair para caminhar? Tá bom, olha que coisa linda Nossa, que vergonha Tá lá em cima já Olha, o sol está lá em cima já Chegando a hora do almoço já Vamos voltar, ué Vamos voltar para fazer o almoço, fi A intenção é essa Então vamos embora Bora caminhar um pouquinho Estamos aqui no comecinho ainda Começando agora a caminhada Já estou sem fôlego Depois é eu que não vou aguentar, né? É, com certeza Olha galera, essa parte aqui é a parte que eu menos gosto, ó Aqui é perigoso andar nesse pedacinho aqui, ó Com acostamento Mas pela arena está tudo de tênis, ó E o maturzinho está de tênis hoje, ó Olha aí O tênis já faz dois anos que eu tenho Mas a sola está limpinha, limpinha Acho que é a segunda vez que eu ponho ele Aqui andar de tênis para quê, rapaz Esse pedacinho aqui é o pior O encostamento aqui, ó Esse carro passa num pau da porra Pelo menos cortaram um pouquinho do mato aqui Não dá para ficar, precisa ficar muito encostado Olha o pau que passa A gente está chegando no mirante já No mirante da Das Toninhas ou da Praia Grande? Hã? Aquilo é o mirante da Toninha ou das Praia Grande? Da Praia Grande Da Toninhas, com certeza É o mirante da Toninha, não é da Praia Grande não, viu? A Praia Grande Quilute A Praia Grande Quilute Zé da Toninha Sempre foi Estamos chegando lá Primeira etapa Quase concluída Quase concluída A linha vai parar um pouquinho, pá Contemplar um pouquinho o mar Vamos ver como é que está o mar hoje Hã? A subidinha está foda, né? Vambora Estou mais pesado também, né? Agora estou com o tênis Está mais pesado o tênis Aqui está 3 quilos só o tênis Se não é o tênis, os cabelos não aguentam Ah, doida? Quem aguenta isso? Andando em tênis, os dedos estão tudo assim já Louquinho para sair os dedos Para abrir assim, ó Os dedos estão louquinhos para abrir assim, ó Ah, não Está prendendo o dedo para aqui Está chegando aí Vamos ver como é que está lá Chegamos Agora ainda estamos descansando um pouquinho Vamos ver quantos KM deu, pessoal Vamos ver quantos KM deu aqui Acho que aqui dá De casa aqui Um KM e meio, acho Por aí, deixa eu ver É, um KM 2,42 aqui, Daniel 18 minutos Vamos atravessar a Praia Grande E de volta E eu acredito que vai dar uns 6 KM, hein? Será? Será que vai dar mais? Será que vai dar mais que 6? Vai Vamos ver Até agora deu Não deu nem 2 até agora Não vai dar mais Até agora não deu nem 2 Mas eu acho que vai dar uns Uns 6 KM 6 a 7 KM Olha, pessoal Olha como é que está aqui Vou mostrar um pouquinho mais para vocês, ó Um carro de stand-up lá na frente Olha onde é A distância que ele está Olha Estou de bola aqui, né? Olha o pessoal aqui já O pessoal do quiosso que já abriu Botou uns mesinhos aqui Olha que lugar espetacular Para ficar aqui um pouquinho, ó Já pesquei naquelas pedras ali, ó Está no meio lá Faz tempo pra caramba, hein? Já pesquei ele já Peguei até com uns peixinhos bons ali O cara correndo lá embaixo Já já não é que começa, pessoal Já já não é que pega de novo Já não está cansado não Só para Para poder apreciar um pouquinho Vai dar a volta aí Pronto, pessoal Retomamos a caminhada Olha lá, pessoal Que a gente tem que andar lá Olha o tamanho da praia Que a gente tem que andar Não é para o caminho, não, Adriana Você desanima, hein? Não é, não Olha, pessoal Ela vai atravessar até a ponta lá, hein? Por isso que ela chama praia grande Olha o tamanho desse trem Ah, vamos embora Vamos ter a ponta, vai voltar Vamos ver quantos caem, me dá Mas gostoso Quando dá assim, ó Está gostoso Um marzão desse, uma brisinha O sol não está quente O sol faz de meio dia Mas o sol está frio, ué O solzinho está gostoso Essa época do ano aqui é bom Olha lá É, coitado dos matos É, coitado dos matos aqui Graças a Deus A vista ficou bonita Limparo aqui Limparo tudo, ó Olha aí, lugar da hora, pessoal Para tirar uma foto aqui, ó Para sentar aqui de tarde Aí o danxia está lá, trazão lá Tudo bom, né? Lá na frente lá Não sei se dá para ver pelo vídeo aí Ali está A ilha das Curvas Ó Bora continuar Bora Bora Tem caminho ainda, hein Tem trampo andar ainda Vamos lá Vou sai Eu vou até mais Sem brincadeira Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí